Na última reunião do Banco Central, o Copom decidiu pelo corte da taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, saindo de 13,75% para 13,25% ao ano. E nas próximas reuniões, provavelmente haverá mais cortes. Com isso, você precisa procurar os melhores investimentos da renda fixa para colocar o seu dinheiro. Mas quando falamos em dinheiro, estamos falando de nosso suor, estamos falando do nosso tempo. Por isso, na hora de decidir aonde colocar o seu dinheiro, além da rentabilidade, você também precisa levar em consideração a segurança da instituição, aonde você vai estar investindo o seu dinheiro. Aquele banco é seguro? Aquela corretora é segura? Pensando nisso, no vídeo de hoje, eu vou listar as melhores LCIs e LCAs que ganham liquidez diária após 90 dias nos principais bancos brasileiros que possuem agências físicas, como é o caso do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Qual desses bancos tem as melhores LCIs e LCAs que ganham liquidez diária após 90 dias? Mas antes, o que são LCIs e LCAs? LCI é letra de crédito imobiliária. O banco vai investir o seu dinheiro no setor imobiliário. Já as LCAs, letra de crédito do agronegócio, o seu dinheiro vai ser investido no setor agro. Todos esses investimentos, eles possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito em até R$ 250 mil por instituição, limitado a quatro instituições por CPF. Ou seja, você pode ter até R$ 1 milhão investido nesse setor, desde que esse R$ 1 milhão esteja dividido em quatro instituições diferentes, com no máximo R$ 250 mil em cada instituição, que você vai ter a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. A grande vantagem de investir em LCIs e LCAs é que esses investimentos, eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, tudo que render é líquido, tudo que render já é seu. O governo não vai ficar com absolutamente nada. E agora, partindo aqui para a nossa lista, olha só. Em último lugar, temos uma LCI pós-CDI do Banco do Brasil. O vencimento é para três anos, mas ela ganha liquidez diária em 90 dias. Ou seja, após 90 dias da aplicação, você pode resgatar caso você queira. A aplicação mínima é de R$ 500, a rentabilidade é de, acredite, 83% do CDI. Essa é a rentabilidade mais baixa que eu encontrei aqui entre todas as instituições. Dá até uma vergonha de falar. Bom, levando em consideração o prazo mínimo de resgate dessa LCI, que é em 90 dias, ela equivale a um CDB de 107% do CDI. Se você investir R$ 10.000, em 90 dias, você vai ter R$ 10.262,36. Em quarto lugar, temos uma LCA pós-fixada do Bradesco. O vencimento é para 720 dias, ou seja, dois anos. Porém, ela também ganha liquidez diária após 90 dias. Isso quer dizer que, após 90 dias da aplicação, você pode ir lá e resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. O investimento mínimo é de R$ 1.000, a rentabilidade é de 88% do CDI. Levando em consideração o prazo mínimo de resgate, que é 90 dias, essa LCA equivale a um CDB de 113% do CDI. Se você investir R$ 10.000, em 90 dias, você vai ter R$ 10.277,53. E chegando aqui em terceiro lugar do nosso pódio, temos uma LCI da Caixa Econômica Federal. A rentabilidade varia entre 88% a 95% do CDI. Tudo vai depender do valor que você aplicar e do tempo que você deixar o dinheiro lá parado. Ela vai ganhar liquidez diária com 90 dias. Porém, quanto mais tempo você deixar lá, mais a rentabilidade vai aumentar. Valores até R$ 99.999, em caso de resgate de 90 dias, a rentabilidade vai ser de 88% do CDI. Levando em consideração esse prazo de 90 dias, essa LCI equivale a um CDB de 113% do CDI. Se você investir R$ 10.000 e resgatar em 90 dias, você vai ter R$ 10.277,53. Eu não tenho conta corrente lá na Caixa Econômica. Essas informações aqui eu peguei no vídeo do Alex Invest, beleza? Então, essas informações aqui eu não peguei pessoalmente. Todos os outros bancos eu peguei na minha própria conta. Porém, essa aqui não foi na minha conta, beleza? E aqui, em segundo lugar, segurando a medalha de prata, temos um LCI DI do Banco Itaú. O vencimento é para seis meses, mas ela ganha liquidez diária após 91 dias. O investimento mínimo é de R$ 5.000. A rentabilidade é de 92% do CDI. Levando em consideração o prazo de 91 dias, Essa LCI equivale a um CDB de 119% do CDI. Se você investir R$ 10.000 em 91 dias, você vai ter R$ 10.289,62. Eu fiz até uma aplicação nessa LCI aqui no valor de R$ 20.000. Breve, eu vou estar postando aqui qual vai ser a rentabilidade mensal dessa LCI. Então, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve para você acompanhar. Assim que completar 30 dias desse investimento de R$ 20.000 que eu fiz nessa LCI, Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando qual está sendo a rentabilidade mensal dessa LCI lá do Banco Itaú, beleza? E segurando aqui a nossa medalha de ouro, temos um LCI do Banco ABC Brasil. O vencimento é para um ano, mas também ela ganha liquidez diária após 90 dias. O investimento mínimo é de R$ 1.000 e a rentabilidade é de 93% do CDI. Levando em consideração esse prazo de 90 dias, essa LCI equivale a um CDB de 120% do CDI. Investindo R$ 10.000 em 90 dias, você vai ter R$ 10.292,64. Talvez você deve estar se perguntando aí, mas Gilberto, então por que você não investiu nessa que está em primeiro lugar, Que é uma LCI do Banco ABC Brasil, já que ela vai render um pouquinho a mais do que o Itaú? Por que? Como eu falei, na hora que você vai investir o seu dinheiro, você tem que levar em consideração muitas outras coisas. Não só a rentabilidade, há também a segurança, que para mim a segurança do Banco ABC Brasil é tranquila. Porém, o meu relacionamento, eu já tenho conta lá no Itaú, eu tenho um cartão de crédito do Itaú, eu quero melhorar o meu relacionamento com o Banco Itaú. Então, mesmo o Banco Itaú rendendo menos 1% do CDI do que essa LCI do Banco ABC, eu preferi investir no Banco Itaú para eu melhorar o meu relacionamento lá com o Banco Itaú. Mas, por exemplo, se você não tem conta lá no Banco Itaú e você prefere investir no Banco ABC, como ele tem uma rentabilidade um pouquinho maior, então eu acredito que sim, vale a pena também, porque o Banco ABC também é um banco seguro, é um banco que tem várias agências e é um banco que sim, é seguro. Então, na minha opinião, também é um banco bom. Por isso que eu coloquei ele aqui em primeiríssimo lugar. E outra coisa que você também deve estar sentindo falta é do Banco Santander. Infelizmente, o Banco Santander não disponibiliza esse tipo de investimento, esse tipo de LCI ou LCA que ganha liquidez diária com 90 dias. Caso eles tivessem esse tipo de investimento, com certeza eu também teria colocado um pouquinho de dinheiro lá, já que eu gosto muito também do Banco Santander e eu quero também melhorar o meu relacionamento lá com o Banco Santander. Agora, eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Você investe em alguma dessas LCI ou LCA que eu citei aqui? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A do Bradesco caiu bastante a rentabilidade, já chegou a ter lá de 93% do CDI também, agora está rendendo apenas 88% do CDI, por isso que eu também não apliquei lá no Bradesco. Eu dei a preferência para o Banco Itaú, porque está uma rentabilidade aí mediana de 92% do CDI, na minha opinião, vale sim a pena. Agora eu estou deixando aqui dois vídeos, você vai aprender mais um pouco sobre LCI e sobre LCA. Tem um vídeo também que eu analisei as melhores LCI e LCA dos bancos digitais. Se você quiser assistir, clica em um desses vídeos aí para você assistir, que eu tenho certeza que você vai aprender muito, beleza? Forte abraço, fique com Deus, beijo no coração e falou, tchau!